Jogo empatado! Tem que buscar a virada, Caio! É isso, Pilane, tem que ir com tudo pra cima. Com uma vitória, eles conseguem subir. Pra desempatar, atenção! GOOOOOOOL! De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol! De Maria, cruza na área! GOOOOOOOL! Pra deixar tudo igual, no placar pra empatar, o Caio! Jogo empatado mais uma vez, elétrico!